Música Oi gente, muito bom dia, sabadão começando e com ele o nosso programa, programa Paparazzi aqui no SBT Que prazer estar aqui com vocês, vocês sabem que eu adoro televisão, adoro estar aqui com vocês sempre, toda semana É a nossa segunda semana aqui no SBT, mas quem já acompanha o nosso trabalho sabe que a gente sempre tem as melhores novidades As notícias mais quentes, dicas de gastronomia, viagens, enfim, moda, tem muita coisa no nosso programa E no programa de hoje tá muito especial, porque lembra o Paparazzi Gourmet, gente? Quem já acompanha o nosso trabalho sabe, a gente tem um quadro aqui no programa, que é o Paparazzi Gourmet Eu sempre trago pessoas pra cozinhar pra nós No nosso versão anterior, eram chefes de cozinha que traziam as suas receitas aqui no nosso programa Mas agora, nessa nova versão do programa Paparazzi, serão pessoas normais, personalidades, amigos, pessoas que cozinham bem Então eu vou até a cozinha da pessoa, eu vou até a sua casa e vamos escolher uma receita e vamos fazer e trazer aqui pro programa E hoje a minha convidada é ela, Samira Martos Gente, ela arrasa na cozinha, a Samira não é a chefe de cozinha, ela é uma pessoa comum, uma personalidade E eu convidei ela pra vir nesse programa número 1 e ela arrasou Eu adorei a receita, vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar O prato é um arroz carreteiro, perfeito pra esse clima, né? Tá gostoso agora, não tá muito frio, não tá muito calor Então é um prato que vai agradar, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão adorar Então já deixa o papel e caneta aí do lado pra anotar a receita E claro que a nossa querida Cacilda Magalhães da Cacilda Tour vai estar aqui no nosso programa hoje novamente Com o quadro de viagens, Cacilda Tour Olha só que bacana, é uma dica imperdível agora pra esse clima Júlio tá aí, tem o festival de inverno, Campos do Jordão, Serra Gaúcha E ela, Cacilda Tour, essa é a dica de viagem da semana Eu tenho certeza também que vocês vão adorar E você aí, vai fazer uma festa? Gente, que delícia, eu adoro uma festa Hoje não vamos mostrar nenhuma festa aqui Mas vamos te ensinar a fazer um arranjo de mesa com balões de gazelle Olha só que bacana Eu convidei o Alberto Reinaldo da Ideia Balões Pra fazer um arranjo bacana pra mesa Eu tenho certeza que vocês vão adorar O Alberto arrasa em arte em balões Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa dica É no programa de hoje Vamos começar o programa de hoje? Mas antes, já pega o celular Já tira uma foto da tela da TV assistindo o nosso programa Marca a revista Paparazzi no Instagram Me marca, também tá aí meu Instagram na tela Siga nossas redes sociais, claro, né? Não basta só marcar Siga a gente lá nas redes sociais Pra vocês conferirem os bastidores do programa e tudo mais, tá bom? Vamos começar o programa de hoje Intervalinho bem rápido E na volta tem programa Paparazzi pra vocês A simplicidade me fez chegar até aqui E hoje o meu compromisso é com o futuro Acesse bonanzaagro.com e faça seu negócio chegar mais longe Bonanza Agro Seu amanhã é agora Olá, sou Cassilda Magalhães Da Cassilda Tour De Presidente Prudente Hoje eu vim dar umas dicas de viagem Vou falar de Serra Gaúcha Falar de inverno, esse friozinho maravilhoso Um destino perfeito pra casais Coisa romântica Gramado São nove cidades Ela compôs-se em novas cidades, o roteiro Sendo Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Igrejinha, Três Coroas, Caxias do Sul e São Francisco do Sul E esse roteiro é maravilhoso Gramado é muito rico em belezas naturais Então você chega em Gramado Vários parques Tem Lago Negro Tem Joaquim na Bir Tem Mundo Encantado Aldeia do Papai Noel São vários parques Então é assim Você fica uma semana Você tem muita coisa pra fazer E fora a gastronomia É um lugar que você come muito bem Assim, os preços legais de comida Sabe, dicas legais tem lá Tem Noite de Fundir Tem Garfo Bombacho Noite Alemanha e Gaúcha Tem Café Colonial O meu roteiro Quando eu faço Eu coloco Visitas em várias vinícolas Fábrica de Chocolate Então assim Você tem opção de degustação de vinhos De chocolate De compras É um lugar maravilhoso São quatro datas maravilhosas pra se visitar Pode ser o ano todo Mas quatro datas que eles batem bem Na Páscoa Eles estão investindo muito Decoração Muito legal Depois vem o inverno Que é um inverno maravilhoso Tem o Festival de Cinema Que tem a premiação do Quiquito E o Natal Luz Que é em dezembro Que tem festival Apresentação no Lago Jafinabir Tem o Desfile de Natal Tem várias atrações Então Serra Gramado Canela Garibal Tem muito passeio Tem Maria Fumaça Tem muita coisa pra você fazer Uma semana que você fica lá Você vai ter muita opção de passeios Aproveitando pra falar da minha data Em julho é tradicional Eu vou de 14 a 21 de julho O meu é rodoviário Mas eu tenho aéreo Também A data que você quiser ir pra Serra Eu tenho aéreo Todo mês Toda semana E o rodoviário meu é só julho e dezembro Julho é no inverno E dezembro é Natal Luz Que eu faço Minha data de 14 a 21 de julho O meu pacote são 5 noites de hotéis Tem todos os jantares temáticos Que é café colonial Noite de fundir Garfo bombacho Noite alemanha gaúcha Noite italiana Então assim O meu roteiro tá completo O passeio da Maria Fumaça O passeio do tour De uva e vinhos Então eu coloco Praticamente tudo No meu roteiro E a minha data de dezembro Que é o Natal Luz Que eu faço Curitiba Com Gramado Com a Serra Gaúcha Que é o roteiro completo É de 30 de novembro A 8 de dezembro Também E é completo É com tudo Jantares Temático O ingresso do Natività Que é no Lago Jofinabir A Maria Fumaça O meu passageiro Quando viaja Faz essa viagem comigo Ele volta satisfeito Isso eu garanto Pessoal Essa foi a dica de hoje Espero que tenha gostado Venha na minha agência Conhecer a minha agência Tomar um café comigo E até semana que vem Com novas dicas de viagens A simplicidade me fez chegar até aqui E hoje o meu compromisso É com o futuro Acesse bonanzaagro.com E faça seu negócio chegar mais longe Bonanza Agro Seu amanhã É agora Gente, olha só Voltamos E eu estou recebendo aqui ele Alberto Reinaldo Da Ideia Balões Ele é especialista em arte com balões Que eu adoro Sou fã Quem me conhece sabe Alberto Seja bem-vindo ao programa Paparazzi Agora aqui no SBT É um prazer Estar aqui com você hoje Conversando sobre esse tema Que eu já te falei Eu sou fã De arte com balões Bem-vindo Bom Douglas Obrigado por essa oportunidade Quero agradecer também Ao Josias A New Look Por ceder esse espaço E te desejar boa sorte Nessa nova empreitada De sua carreira Eu adorei gente A gente está aqui No New Look Cabeleireiro Aqui em Presidente Prudente No Parque do Povo E quem passa por aqui hoje Vai ver Essa escultura em balões Que ele fez especialmente Para a nossa gravação Que é um barber pole Que é aquele símbolo Que todo mundo vê Das barbearias Eu achei o máximo E é lindo E dar um clima Para o lugar Para você ver que Balões não é só Para aniversário Para festas Pode ser para a sua empresa Ele cria uma arte Para a sua empresa E fica o máximo Mas antes da gente Entrar nesses detalhes O Alberto vai nos contar Um pouquinho Sobre o conceito Da ideia balões Para você que está Em casa e não conhece Ficar sabendo E conhecer um pouco mais Esse trabalho Conta para a gente O conceito Bom Douglas Iniciamos nossos trabalhos Aqui na região De Presidente Prudente No ano de 2015 E de lá até aqui A gente vem desenvolvendo Projetos exclusivos E sofisticados Na forma de arte Com decoração Com balões E ele vai nos contar Agora uma coisa Que sempre passou Pela minha cabeça É você que sugere Para o seu cliente Todas essas esculturas Ou ele já chega Com a ideia na cabeça Douglas, geralmente O cliente que nos procura Ele já tem algo na mente Ele é extremamente exigente E não abre mão De boa qualidade Então ele já vem Com as ideias deles prontas Mas ainda não está no papel O nosso trabalho É desenvolver isso Saber o que ele realmente quer Colocar no papel Para poder apresentar Um orçamento E no final Executar o trabalho Muito bacana, né gente? Alberto, mas e o custo-benefício Desse serviço? É bacana? É acessível? Você acha que está ok? É um preço que o público De casa vai gostar Quando te ligar? Olha, o cliente Ele tem que estar preparado E com disponibilidade No investimento Para esse trabalho Geralmente Os orçamentos Que a gente tem Um retorno positivo São os clientes Que nos procuram Com meses de antecedência Em relação à data da festa Então, em sua maioria São nas mesas Super bacana E olha só que legal Para você aí de casa Que gosta E quer fazer na sua casa E não quer contratar o Alberto Por algum motivo Ou é uma festinha menor É só cinco mesas Que eu quero fazer O Alberto vai nos ensinar A fazer esse arranjo, né Alberto? E é difícil? É muito difícil? Ou qualquer um consegue fazer? Olha, isso é bem simples Traz um resultado fantástico É eficiente É efetivo E também é elegante Então eu vou ensinar para você O passo a passo Para você montar O seu próprio arranjo de mesa Como num passe de mágica Já está tudo aqui, né Alberto? Conta para a gente O que vamos precisar Para fazer essa mesa? Vamos precisar de uma base Vamos precisar de oito balões Para ser colocado na base Desses aqui, né? Sim, os menores E vamos precisar Mais seis balões Com gás hélio Além disso Vamos precisar de um canudo Uma bomba manual Um medidor E um cilindro Com gás hélio Se a pessoa não quiser investir Num cilindro de gás hélio Que não deve ser barato Ela pode levar os balões Por exemplo, esse que é o grande E encher numa loja Dessas que vendem Essa opção de gás hélio E leva cheio para casa E termina o arranjo em casa, né? Sim, o gás hélio É um produto nobre Então ele tem um alto custo Se você encontrar um gás hélio Com baixo custo Desconfie Porque o gás hélio Ele é um gás inerte Ele não tem reação com nada E também não é tóxico Então vamos lá? Estou super animado Vamos começar Vamos lá Primeiro passo Eu já deixei uma base aqui pronta Então a gente tem uma base aqui Eu já deixei o fio amarrado também Então eu vou inflar os balões Esses balões serão inflados A 4 polegadas Todos os balões que a gente trabalha Eles são medidos Nesse tipo de trabalho Eu vou conectar aqui E vou amarrar essa dupla Então vamos unir essas duas duplas aqui E vamos trançar elas Para a gente formar um quarteto Então a gente chama isso aqui de cluster E vamos conectar isso aqui na base Então com o fio que está amarrado lá Eu vou puxar firme isso Para isso ficar preso Escolhi 3 balões E posicionei na base Na sequência Eu venho com mais um cluster Num tamanho menor Para ele não ficar muito grande Em cima da sua mesa E faço a outra conexão Vamos retirar o excedente E agora vamos para a parte Que todo mundo tem dúvida Contra balões duplos Não encontra balões duplos para vender Então você tem que colocar um balão dentro Que legal Eu achei que vendia daquele jeito mesmo Então você faz um Aí coloca o outro Sim A gente tem que colocar Conforme eu vou mostrar aqui A gente vai colocar um caninho Que não seja ponte agudo Dentro de um balão E vamos introduzir esse balão Dentro do transparente Olha gente Que legal Bom, agora vamos precisar Do gazelio E agora a gente vai Inflar o balão Que está introduzido Olha que lindo Gente, eu nunca imaginei Que era assim Inflou um Depois inflou outro Não sei o que passava na minha cabeça Na realidade Porque não tem outra forma Bem simples E a ideia é essa É deixar o balão Que está introduzido Longe da parede do balão Que está na área externa Para dar essa dinâmica E esse impacto visual Bem bacana Ok Já temos os três balões inflados E agora vamos posicionar eles Na maneira correta O primeiro A gente joga para cima O segundo A gente vai deixar Ele encostando Esse começo Da ponta Aqui do balão Que está em cima E assim a gente vai fazer A mesma coisa Com o de baixo Encostando no outro Percebe que aqui Está encostando E em cima também E agora vamos simplesmente Conectar O fitilho Na nossa base Que a gente criou Vamos conectar aqui Não precisa dar nó Apenas conectar ele nos balões Cortar o excedente Nosso arranjo está pronto Olha gente Ficou maravilhoso Super rápido em Alberto Questão de minutos É feito um balão como esse Eu adori Sim É muito importante Douglas A gente saber Que a gente precisa Desse espaço Porque ao sentar A gente precisa Desse campo de visibilidade Para uma pessoa Poder conversar com outra E garantir Que esse arranjo Vai permanecer Até o final do evento Na mesa Olha Eu estou colocando Umas fotos aí Para vocês Na tela E eu quero começar Quero comentar Alguns Porque o pessoal de casa Conhecer um pouco mais Do seu trabalho Olha só Essa palmeira Eu fui num evento Gente Do Juarez Novaes Sensacional Novaes Noivas de Eventos Era o nome da festa E tinha uma palmeira gigante No meio do salão Uma palmeira branca Maravilhosa Inteira de balão Sim Esse trabalho Douglas Representa realmente O nosso conceito Que é criações e soluções Em eventos corporativos Casamentos Debutantes E festa infantil Especificamente essa palmeira A gente criou ela Pensando nos arranjos de mesa Que seriam usados na festa Para criar uma composição Uma coordenação Uma harmonia bacana Tem outra foto também Que vocês estão vendo aí Que é no teto É um monte de balão no teto Forma aquela nuvem Coisa mais linda Sim Isso está chamando Bastante atenção Principalmente das noivas Porque esse tipo de trabalho Ele causa sofisticação Ele traz elegância E também não obstrui A passagem das pessoas Então elas não estão Acostumadas muito com o balão Geralmente Falar balão na minha festa Elas não tem em mente O que pode ser feito Então o balão no teto Dessa forma que a gente Vem fazendo Está sendo bem aceito É lindo É elegante É maravilhoso Gente Tem esse também Que eu quero colocar Voltado para a festa infantil Que eu achei sensacional Esse bosque Que tem essa raposa É lindo Sim O nosso público alvo É o infantil Douglas Então esse bosque A gente criou especialmente Para uma cliente Que nos pediu A raposa O porco espinho A coruja Todos esses animais Que estão em alta Agora no mercado E essa entrada aí Rosa É uma festa de menina Olha que coisa mais linda Gente Essa entrada Isso é realmente Uma entrada triunfante É para recepcionar Os convidados Em grande estilo Já desde lá Da calçada da festa Sim Quando a gente faz Uma fachada A gente sempre explica Para os nossos clientes Que a mensagem Que ele quer passar É o seguinte Olha Essa festa foi preparada Para você Essa entrada foi preparada Para você Então se sinta-se em casa Essa festa é sua Então uma entrada Assim é bem legal Eu adorei Gente A gente tem mais A gente colocou Algumas fotos Conforme a gente Estava conversando Dá vontade de mostrar Todo o trabalho do Alberto Mas não temos tempo Alberto Muito obrigado Venha mais vezes No nosso programa Eu adorei Obrigado Quero agradecer Ao salão aqui Que nos cedeu Esse espaço Para a gente montar New look cabeleireiro Do Josias Adorei Obrigado Gente Continuem com a gente Não saiam daí Já já tem mais programa Paparazzi Para vocês Já voltamos No ar o quadro Paparazzi gourmet Que eu tenho certeza Que vocês que nos acompanham Já estavam com saudade E hoje eu tenho uma convidada Muito especial Vocês estão percebendo Que a cozinha está diferente Pessoal que me acompanha Já há algum tempo Lembra da nossa cozinha anterior Mas agora gente O paparazzi gourmet mudou Agora eu vou até a casa Da pessoa Eu vou na intimidade Na cozinha mesmo Dos meus convidados Para cozinhar com eles Lá no Lar Doce Lar E eu estou aqui com ela A Samira Minha primeira convidada Que eu adoro Samira Martos Uma querida Uma personalidade Aqui na região Obrigada Obrigada Por aceitar o nosso convite Abrir sua casa Essa cozinha Para o nosso público Adorei Obrigada Gente A Samira arrasa na cozinha Ela é assim Uma referência Ela não é chefe de cozinha Nada disso Mas todo mundo conhece A mão boa da Samira Para a cozinha Então Vira e mexe A gente ouve falar De algum prato especial Que você faz Gente você já comeu isso Que a Samira fez Já comeu isso Já comeu aquilo Ela teve até a feijoada Do aniversário dela Que eu sei que foi um sucesso Mas não foi você cozinhou No seu aniversário Ajudou Ajudou Teve ali a mão dela Então ela arrasa E hoje esse prato E hoje esse prato É um dos que ela faz bastante Todo mundo adora Conta para o público O que vai ser É assim É um carreteiro Que eu fiz assim Uma noite Que eu já estava passando A noite Eu já tinha feito um almoço Era uma galinhada O que eu ia fazer A casa cheia Fui para a cozinha E fiz esse carreteiro E foi um sucesso E hoje o pessoal pede Vem para mim Vem no churrasco Vem na minha casa E eu levo O que? Ou o carreteiro Ou outras coisas É outras coisas Sim Mas o carreteiro Tipo é o mais pedido Sim É um dos mais pedidos É tipo seu carro chefe Gente Carreteiro Cada pessoa faz de uma forma Cada pessoa tem sua maneira De fazer A Samira Eu já vi que tem uns ingredientes Aqui Que é os mais usados Nessa Samira É o que tem na cozinha Sempre E é falo Exatamente Porque você de casa Vai receber um monte de gente Ai eu vou ter que fazer Um prato Dois, três É muita coisa Para você receber Uma turma legal Você tem que organizar tudo isso Esse prato é legal Porque é um só E é prático Eu acho E tem na cozinha Igual ela falou Eu estou vendo aqui Que tem calabresa Tem bacon Tem tomate E tudo que o pessoal ama E se não tiver Também fica sem Só não pode faltar O açafrão E o pimentão Sempre é o que dá uma ideia O açafrão é o que dá aquela corzinha É No arroz Daquele tom Adorei E a quantidade Gente Não se preocupa Se você nunca fez E vai fazer pela primeira vez Esse prato Essa quantidade Que é para quantas pessoas Olha Dez pessoas Dez pessoas Isso Então a quantidade De cada ingrediente Vai estar no nosso site Pode ser Segunda-feira Que já vai estar no ar Vamos começar então Vamos sim Estou super animado Ó O arroz A carne seca Ela está escaldada Então eu vou pôr ela Numa panela de pressão Porque ela é meia dura E eu vou colocar ela Na pressão Já vamos colocando É Para quem estava acostumado Com a nossa cozinha anterior Agora é um pouquinho diferente A gente vai aqui mesmo Na cozinha da pessoa Coloca na panela de pressão A água que já estava fervendo Nessa vez Isso A água está fervendo Vai açafrão Na água Da carne seca A açafrão Uma colher Uma colherzinha Aí vai esse pimentão picado Aí vai um pouco de cebola A cebola não precisa estar toda picada não Ela pode ter até meia inteira Tá E vai esse tomate Inteiro? Inteiro Ah gente Olha que interessante Aí você vai pôr pressão Enquanto isso Você vai fritar O bacon O bacon Ah tá Aqui já vou pegar Separado Você vai falar por que separado Porque nesse bacon Ele vai fritar E eu vou fazer o arroz nele Entendeu? Aqui enquanto o bacon vai fritando Eu vou fritar A linguiça calabresa Noutra panela Noutra panela A linguiça calabresa É cada coisa em uma panela Pelo visto Nessa maneira Mais fácil E agora eu vou refogar o arroz também Ó Aqui tá a linguiça calabresa Que está fritando O bacon Que está fritando Enquanto isso Eu já vou pondo A manteiga Que eu coloquei E vou colocar O azeitona Na manteiga A azeitona A azeitona O milho E a ervilha Ah que bacana Então você não usa óleo Você usa A manteiga A manteiga Que dá um saborzinho especial Isso Isso Gente a Samira Tem uma maneira Bem popular De cozinhar Que é igual a minha mãe É tudo junta Numa vez É rapidinho Eu sou rápida Na cozinha Isso é muito legal Essa dinâmica Tem que ficar pronto rápido Pode pôr um pouquinho De sal Peitona No milho Só uma pitada Olha Enquanto o bacon Tá fritando Pra mim Não ficar esperando muito Eu já dou uma molhadinha De azeite No fundo Tá E já vou fritando o alho Tudo com a mão Gente Gente É um prato Trabalhoso É É É bastante tapas Ó É o alho O alho Pra fritar O segredo da comida Gente É o alho É Dá um sabor Sempre em outra Pode ser uma comidinha simples Qualquer que for Desde que você frite bem o alho Pode ser um dente Dois dentes Pra uma sopa Pra um caldo Pra qualquer coisa O alho É fundamental Faz a diferença Faz a diferença E é bom pra saúde O alho já tá bem frito E é muito bom pra saúde Bem fritinho Ó Aí põe a Esse perfume A cebola E esse barulho Gente Vocês gostam desse barulho? Porque logo logo Tem que eu vou A cebola E vou refogando Ó Ó Mas pra pessoa Se tiver ajuda em casa É bom nessa mira Porque ó Você tá pilotando aqui Ó Dois Quatro Cinco panelas Gente Tem que ser meio artística Olha gente Ela vai de olho Numa panela Já vai na outra E assim vai Não pode perder E aqui ó Já tá frita A A linguiça Não precisa ser tão frita Frita Mas tem gente que gosta mais bem frita Isso é a gosto Tá Isso aqui é pimentão Isso aqui vai no arroz Gente ó Ali gente Ela já tá no preparo do arroz Tá É A cebola O alho O pimentão E ao pouco dos ingredientes aqui Foi acabando Foi indo tudo pra panela Nessa mira Foi E o perfume Gente Tá dando uma fome O arroz Vai açafrão Vai açafrão A mira da pessoal fazer em casa Dá tempo Dá tempo Ixi Tá Ó O arroz vai açafrão Cebola Alho Isso Isso É a olho também O açafrão É Eu coloquei uma colher assim ó De açafrão Tá Que coisa mais linda Essa mira Gente Vocês viram? Que delícia Olha essa fervura Isso é lindo Então gente Vocês viram Acompanharam A carne seca Deu o tempo Quantos minutinhos Mais ou menos Mesmo essa mira Ficou? Uns 15 minutos Na pressão E foi agora ali Misturou com o arroz Que agora que vai encorpar Vai dando a cara Mesmo do arroz parreteiro Olha que coisa mais linda Essa mira Gente Pena que televisão Ainda não tem cheiro Né Porque tá na hora Já né Cadê gente Pessoal aí Das invenções Tem que inventar Pro meu público Poder sentir O perfume Dessas receitas Maravilhosas Essa é a primeira De muitas Né Samira E aí Agora É o arroz É um método diferente Vocês não podem Precisa deixar ela Muito seca Porque se ela Fica muito seca Eu sempre deixo Um pouquinho de água Isso é de gosto Tá Isso aqui é a linguiça Que eu fritei Aquela hora Tem gente Samira Que mistura linguiça Os ingredientes Todos na panela Você já Eu já ponho Eu coloco em cima Tá Mas Isso é a gosto Ah eu gostei Que o prato Fica mais bonito Mais bonito Quem quer pegar Linguiça Pega Tem gente que já Não gosta de linguiça Tem gente Não gosta de bacon É Ah Tem gosto pra tudo Esse é o bacon Ai gente Como bacon é bom Né Olha Bacon é tão bom Que tá até nas dietas Hoje em dia Tem dieta Sabia que vai o bacon Eu sabia E a gente vai mostrar Aqui no programa Mas gente Não vamos pensar em dieta Hoje Porque esse prato Não tem como Né Samira A gente treina pra isso Né Samira É Isso aí Tem que fazer academia Pra isso Eu tô de comer Essas delícias Isso é o milho É a ervilha Que eu coloquei Aquela hora Com uma azeitona Olha que prato lindo Né Bem diversificado E é rápido Que agrada a maioria Das pessoas Né Samira Bom É um prato que agrada Costuma agradar A maioria dos paladares É um prato popular Bem conhecido Tem amigos que falam Por favor Traz o seu arrozinho Pra mim Esse aqui Gente eu vou falar Foi difícil a gente chegar Nessa decisão Né Samira De fazer o carreteiro Porque ela tem Várias receitas Que é famosa Da Samira Muita gente conhece A mão da Samira Já pra cozinha Não dava Gente eu não consigo Cozinhar muito É sempre com a mão Tá Tudo ajeitando Com a mão É isso Olha que lindo E ainda vai Um palmito aqui em cima Vai Um palmito Olha tá super Instagram hein gente Olha só Fala sério Se não é um prato Super fotografável Olha que lindo Gente aqui tá pronto O carreteiro Pode ser servido Que delícia Agora é a parte Que eu mais gosto Samira Agora é a parte Mais importante Pode ser servido Com uma salada Pode ser servido Com uma carne Uma maminha Uma costela Mandioca Mas quando a casa Tá cheia É isso aqui Que eu tenho Agora vamos pra mesa E vamos provar Vamos Gente olha só Que delícia Que mesa linda A Samira A Samira é uma Anfitriana gente Maravilhosa Ela recebe assim No dia a dia dela Viu Não assusta não E é o máximo Eu tô louco pra provar Vamos começar Samira Nós já fizemos Olha só a salada Gente que bacana Que ela já Também preparou Pra nós Mas eu quero ir Já no prato principal Tá Vamos lá Esse carreteiro Quero experimentar Saborosíssimo Samira Eu nunca tinha comido O seu arroz carreteiro É maravilhoso Gente tá incrível Queria muito que vocês pudessem sentir Esse sabor Mas vocês podem Basta fazer essa receita Na sua casa Qualquer dúvida É só entrar em contato Com a gente No nosso site A partir de terça-feira Já vai tá a quantidade certinho Nessa mira Que você vai Isso Eu vou passar certinho Nós vamos colocar tudo Quero te agradecer Por essa recepção maravilhosa Gente A equipe toda aqui Tá doida pra provar também Esse prato O perfume tá uma delícia Que lugar maravilhoso Que mesa maravilhosa Receita Você é uma querida Você sabe que eu te adoro Muito obrigado Adorei vocês estarem aqui E quando quiser As ordens voltam Muito obrigado Gente Tem uma sobremesa Me esperando depois disso Vocês têm noção Um dia ela vai ensinar O famoso merengue Né Da Samira Muito obrigado Gente Daqui a pouquinho A gente volta Não saiam daí Programa Paparazzi Aqui no SBT Gostaram do programa de hoje? Vamos ficando por aqui Mas sábado que vem Tem mais aqui Na tela do SBT Gente Siga nossas redes sociais Através do Instagram E do Facebook E acesse também O nosso site Lá sempre vai ter novidades E você empresário Tá assistindo o programa E viu sua empresa Aqui e pensou Putz Eu poderia estar lá na tela Junto com o Douglas Junto com a revista Paparazzi Entre em contato com a gente O telefone E o nosso e-mail Tá tudo aí na tela Entra em contato com a gente Anuncie Gente Quem não é visto Não é lembrado Não é verdade? Então é isso Eu encerro o programa Paparazzi Assim Nesse ambiente maravilhoso Quero agradecer a Samira Que eu adorei a nossa receita E eu adorei a nossa receita Viu Samira Acho que o pessoal de casa gostou Me contem nas redes sociais Quem fizer o prato Marca a gente também no Instagram Tenho certeza que eu vou adorar ver as fotos Vou lá dar o meu like Deixar o meu comentário Bom final de semana E até sábado que vem E até sábado que vem E até sábado que vem